Fala gurizada, estamos aqui na reserva Heaven Truly Coast para dar início às missões, vamos iniciar por essa daqui, bem-vindo a Solmi, dada por Oiva, Reiji e Cavulco, que tem como objetivo, abra o posto avançado do acampamento, beleza, 70 metros daqui, bem pertinho, aí já estamos aqui nesse belo posto avançado, já vamos reivindicar ele, objetivo atualizado, deixe suas bagagens no chalé, vamos dar uma pulada de cerca aqui, ó, foi, novo objetivo, experimente a massa, bem legal, isso aí, Só vamos aguardar a missão atualizar, isso aí, nova missão, o passeio guiado começa, que tem como objetivo, vá para o início da trilha, Beleza, já estamos aqui no início da trilha Isso aí, depois de um longo discurso do Oiva, nosso objetivo atualizou, siga a trilha azul, que dá diretamente nesse mirante, beleza, 470 metros daqui, Isso aí, segurizado, já estamos no finalzinho da trilha azul aqui, Objetivo atualizou, visite a torre de vigia nos arredores, Isso aí, vamos reivindicar o mirante, Próximo objetivo, siga a trilha azul, Beleza, Chegamos no próximo ponto, Ho ho ho, Vamos ver nossa próxima missão, Tempestade de mosquitos, como objetivo, siga a trilha azul, E vamos seguir na trilha azul, Isso aí, segurizado, próximo ponto alcançado, Pegue o repelente de mosquito, É, mas está longe esse repelente, hein? Segurizado, já estamos aqui próximo ao local marcado onde está o repelente, Ficou muito ruim, credo, Oh, que barbada, Mais uma para a conta, Já vamos ver nossa próxima missão, Então, o passeio guiado continua, Um, e seguimos a trilha azul, Tem um lince muito brabo aqui na volta, Vamos dar uma olhadinha no mapa, Ah, está pertinho daqui, Ó, Isso aí, gurizada, Abriu umas missões secundárias aqui, 19 variados, Que consiste em abater e recolher todos os animais da reserva, E o observador, É tirar foto de todos os animais, Que beleza, Mas, Vamos fazer primeiro as principais aqui, Seguindo a trilha azul, Isso aí, já estamos próximo do ponto marcado, E abriu mais uma secundária, O pico, Que tem como objetivo, Visite o pico mais alto da reserva, Que loucura! Isso aí, Objetivo concluído, Vamos ver nossa próxima missão, 360 graus, De sauna, Que tem como objetivo, Experimente a sauna, 60 e poucos metros daqui, Isso aí, já estamos próximo aqui da sauna, Oh, Parece que as pessoas construídas, Não estão terminando, Com instalação do pico, As peças ali, Precisam ser colocadas no pico, Vocês gostam de fazer isso? Pegue as pedras? Estas peças são, O que é usualmente usado em saunas, É chamado, Diabaseb, Ou Domerica, Agora sim, Experimente a sauna, Objetivo atualizado, Pegue a pétala seca, Novo objetivo, Coloque as pedras na fornalha, E vamos descansar, Oh, Que loucura, Já vamos largar, Por umas, Seis da manhã aqui, E objetivo concluído, Vamos cocavão, Já vamos descansar, Nossa próxima missão, O passeio, Guiado continua, Dois, Seguindo a trilha azul, E agora, Para cá, Oh, Sei, Mais uma, Para a conta, Vamos ver a nossa próxima missão, Mira firme, Que tem como objetivo, Vá para o local, Do alvo, Vamos dar uma olhadinha, No mapa antes, Mais ou menos, Aqui assim, Na parte da missão, Passeio guiado dois, Vai liberar, A seguinte missão, Secundária, Pontos de interesse, Filandês, Que tem como objetivo, Visite o estreito, Barbatana de bacalhau, A fenda do troll, A rocha taica, Bunkers abandonado, Chaleira do troll, Monumentos, E chegue ao topo, Do Run Takiv, Isso ai então, Vamos, Já se deslocar, Para o local, Dessa missão aqui, Que acho que é pertinho, Ó, Fique dentro do circo, Atire no alvo, Do desafio, Olha ele, Vamos ver se tem mais um, Vá para o local, Do alvo, Aqui assim, Ó, Interessante, Fui selecionar, Uma missão secundária, Daí ficou, Tudo isso aqui, Na tela né, Coisa boa, Tem nosso, Segundo alvo, Olha ali ó, Vamos regular em 300, Aqui, Para garantir, Vamos ver nosso próximo, Alvo, Aqui, Tá ai, O nosso, Terceiro círculo, Eu acho que esse cara, Andou conversando, Com a Carolina Vargas, Do Parque Fernando, Ali, E vá para o local, Do, Do alvo, Aqui pertinho, Nosso, Próximo, Círculo, O barulho, Tá pra cá, Ali, Errou, Ó, Vamos ver nossa próxima, Missão, O passeio, Guiado termina, Siga, A trilha azul, Que é aqui, Marcar ela aqui, Isso ai, Objetivo atualizou, Use o barco, Interessante, O cara, Fez a gente andar, Toda a volta, E vamos parar no, Posto avançado, Onde a gente começou, Que loucura, Isso ai gurizada, Depois de um longo período, Escutando uma música, Típica finlandês, Pelo jeito, Finalizamos um arco, De missões principais, Da reserva, Mas, Temos algumas missões, Secundárias, Para fazer, Vou fazer essa daqui, Daí, Depois, O 19 variados, E o observador, Eu faço com mais calma, Vamos ver o nosso primeiro aqui, E, Rapaz, Distante hein, Eu acho que, Vamos para, Vamos para cá, Isso ai, Vamos explorar a reserva, Magroizado, Estava bem tranquilo, Me deslocando, Para o primeiro ponto, Da missão, Eu acabo de avistar uma, Galinha Montes, Nível 3, Será que vai ser o nosso, Primeiro diamante, Do mapa novo, Vem quantos metrinhos, Tá, 150, Ó, Caiu, Ó, Aquela ali ficou alerta, Tamo tranquilo, Vamos ver então, Se vai dar, Um diamantezinho, Isso ai gurizada, Ta ai, Nossa galinha Montes, Bele animal, Eita, Vamos ver, Um diamante, Que beleza, Uma cinza, Ó, Bonitinha, Aqui, E, Na pinha hein, Só, Acho que, Eu deixei ela, Comer mais um grãozinho, De terra, Daí, Dei um peso, Vamos, Printar, É isso ai, Vamos, Vamos, Vamos taximalizar ela, Ei, Nosso primeiro diamante ai, Ó, Mapa novo, Show de bola, Vamos aceitar, E, Vamos se deslocar, Para a próxima missão, Que aqui, Tamo pertinho, 678 metros, Já, Tamo no, Primeiro ponto de interesse, A rocha taica, Uma bela rocha, Por acaso, Uma bela rocha, Beleza, Vamos ver, O nosso próximo aqui, Aqui, Beleza, Segurizar nosso próximo, Ponto de interesse, Os bunkers, Abandonado, Vamos pegar ele aqui, Daí, Um XP, Show de bola, Agora, Vamos dar uma olhada, Aqui, No próximo aqui, Eita, Isso aqui é longe, Marcar, Ah, Eu to marcando ai, Só que sabe, Aqui, Show, E, Pra cá, E, Vamos embora, Isso aí gurizada, Nosso próximo, Ponto de interesse, Chaleira do troll, Vamos se aproximar ali, Para validar a missão, Vamos ver, Nosso próximo, Ponto, E assim, Beleza, Vamos deslocar, Para lá, Isso aí gurizada, Nosso ponto de interesse, A fenda do troll, Agora, Vamos na capa, Validar a missão, Beleza, Já vou marcar o próximo ponto, E antes de ir para esse ponto, Já vou pegar esse mirante aqui, Isso aí gurizada, Já estamos aqui no, Próximo ponto de interesse, Já até validou a missão, Que é o, Monumento, Belo monumento, Né, Um monte de pedra, Espalhada para tudo que é lado, Só vamos pegar ele aqui, Beleza, Tem mais um ponto, Bem afastado aqui, Já vamos se deslocar, Para lá, Só que no caminho, Vamos pegar esse mirante aqui, Isso aí gurizada, Já estamos próximo ao estreito, De barbatana, De bacalhau, Vamos aproximar, Só para validar a missão, Loucura esse desenho aqui, Isso aí, Isso aí, Agora vamos se deslocar, Para o nosso último ponto, E aí gurizada, Já estamos próximo, Ao nosso último ponto, Monte, Ok, Vamos pegar esse mirante aqui, Vamos ver se vai dar para ver, A aurora boreal, Ah, Aqui ó, Quando estava subindo para cá, Já estava dando um pouquinho, Para ver ela, Tem uns gansos, Acho que vindo ali, Mas é isso aí, Vamos ver nossa próxima missão, Vamos fazer essa daqui, O pico, Que tem como objetivo, Visite o ponto mais alto, Da reserva, O pico, Tá sempre longe né, Para cá, Aí no caminho, Já pega esse mirante aqui, Então vamos se deslocar, Para o nosso, Isso aí gurizada, Já estamos próximo, Ao ponto mais alto, Aqui da reserva, E ainda, Vamos ter essa, Bela vista da, Aurora boreal, Vamos ver aqui, Existe o ponto mais alto, Mas lá na reserva, Vamos ver, Investigar, É isso aí, Missão cumprida, Então é isso aí pessoal, Espero que tenham gostado do vídeo, Até a próxima, Falou! Tchau!